Olá, o meu nome é Caetano Xavier e sejam bem-vindos ao podcast Fidelidade Studio Mas isso tem saída Trabalhar enquanto estuda Aprender, gerir emoções e expectativas Esta semana é a vez de uma futura engenheira nos falar de um caminho que se cruza com tantos outros No Mas Isso tem saída desta semana recebemos a Mariana Vaz Bem-vinda, Mariana Aqui é esta casa que também é um bocadinho tua, já lá vamos porquê Tem que ter aqui um significado bem tangível à tua história e vamos ao teu percurso Mas o que eu gosto de começar por saber, recuar um bocadinho É, qual é o primeiro sonho ou assim a primeira tendência que tu sentiste profissionalmente Aquele clichê do que é que querias ser quando fosses grande Eu quando era mais nova, pelo menos quando eu entrei no secundário Eu sempre gostei muito de ensinar Gostava muito de ensinar aos meus irmãos Mas o que eu queria mesmo, o que eu ambicionava Era ser diretora ou a chegar assim a uma parte, uma gestão grande numa empresa grande Era mesmo o meu sonho Era ali aquele sonho Portanto, a educação veio um bocadinho de necessidade, não é? Sim Ou seja, estavas em casa, tinhas os teus irmãos e pensavas Bem, vou aqui pôr mãos à obra dentro da família E tentar ajudar um bocadinho a descomplicar Mas sempre com esse bichinho, quando é que percebeste esse bichinho do eu queria era ter um projeto meu? Quando eu entrei, quando foi para escolher no nono ano entre ir para ciências e economia Eu queria ir para ciências porque era o clichê que os meus pais É claro, ciências é aquela coisa que te dá futuro E tem abertura e dá para escolher quase qualquer coisa Mas eu sempre tive aquela coisa da economia e da gestão Porque era para eu chegar a administradora e assim eu queria mesmo entrar na parte da gestão Mas depois acabei por ir para ciências porque pensei Se eu chegar ao 12º ano em ciências posso sempre depois ir para a economia Ir na mesma, para a economia Foi exatamente o que me aconteceu Eu, aliás, também estava em... Eu estive em economia duas semanas Um tempo recorde de estar dentro de uma área, acho eu E também percebi, ciências dá aquele alargamento de pensamento Às vezes, claro que a economia e a humanidade têm coisas inacreditáveis dentro dos currículos Mas dá aquele alargamento de pensamento das ciências Que também eu senti falta E tu, tendo em conta o percurso e onde vais parar a seguir Também de certeza que foi algo importante Porque viste ali nas químicas Uma paixão, uma paixão também Exato, eu fui para... Eu no 12º ano escolhi química e psicologia A psicologia vai muito de encontro à parte da educação Porque eu gostava muito de perceber como é que as pessoas agiam E como é que eu podia lidar com as pessoas para as pessoas melhorarem E a parte da química era uma coisa que eu era mesmo boa E ainda hoje sou E gosto imenso de estudar aquilo E não preciso esforçar muito para alcançar bons resultados Sei, por que não tirar química E depois, mais tarde, por que não pensar em tirar a gestão Ou dentro da química, depois subir à administração de uma empresa E a química foi uma paixão por gosto ou uma paixão por talento? Ou trabalha-se um bocadinho os dois? Como é que já era isto? Eu acho que é um bocado pelos dois Uma... Eu penso que as pessoas, quando começam a ter bons resultados e a alcançar... Por muito que não se goste muito Eu, ao início, até o meu sétimo ano de matemática, para mim era uma nódoa A partir do momento em que eu percebi É pá, vou começar a empenhar-me nisto Comecei a ter métodos a estudar A partir de uma certa altura Tinha excelentes notas E comecei a gostar tanto de matemática Ainda hoje, adoro tudo o que tem a ver com contas e a parte racional Porque tive bons resultados E as pessoas, até bons resultados, têm sempre mais motivação para fazer mais E isso aconteceu um bocado com a química E tudo aquilo que envolve a química Para mim é uma coisa fácil e direta Eu leio uma coisa e já sei o que é que aquilo representa Tenho sempre uma ideia do que é que aquilo é Então... Mas é interessante o que tu disseste sobre a matemática Porque há muitas pessoas que se acham um caso perdido à partida E acaba por ser aqui necessário uma desconstrução Um bocadinho Daquilo que é o talento trabalhado Porque a matemática há de ser importantíssima Em mil e uma carreiras E é importante na formação pessoal de cada pessoa E as pessoas às vezes pensam Ah, eu não tenho jeito nenhum para isto E depois desistem E essa história e esse exemplo de persistência É bom porque os talentos também se trabalham Eu concordo perfeitamente Eu acho que tanto matemática como língua, história É uma coisa trabalhada Eu pessoalmente não me interesso por história Mas como eu trabalhava sempre tive excelentes notas E as pessoas, vai para isto ou vai para aquilo Porque tu tens excelentes notas Não, eu tenho excelentes notas porque eu trabalho realmente nisto E a matemática é muito isso As pessoas acham sempre Eu não vou conseguir alcançar Isto é um caso perdido Eu não tenho mesmo jeito para isto Mas é uma questão das pessoas trabalharem E começarem a trabalhar cedo Perceberem Se eu quero chegar ali O mais importante é as pessoas terem objetivos Se eu quero chegar ali O que é que eu tenho de trabalhar para lá E pôr de parte aquilo que não se gosta tanto Ou ir para perfeiçoando menos Mas fazer aquilo que se gosta efetivamente Aparece-te a engenharia industrial como solução mágica Daquilo que seria o que tu querias fazer Mas acaba por não ser logo por ali Não é? Como é que sucede aqui estas escolhas e entre escolhas? Eu gero-me muito por objetivos E conseguir alcançá-los com a melhor cotação Em termos de faculdade possível A engenharia e gestão industrial era um curso em que eu poderia relacionar a parte de engenharia Que eu gostava imenso Com a parte da gestão Porque tinha 3 anos de engenharia Mais 2 anos de gestão Licenciatura e mestrado E fazia tudo rápido Acabava o curso e ia trabalhar para isso Mas depois decidi ir para a química Porque era uma coisa que eu era boa E pensei A vida vai-se vivendo E por que não fazer agora Uma coisa que eu gosto mesmo em 5 anos E depois mais para a frente Se eu quiser Se me apetecer Depende também Como é que vai correr a minha vida Porque tenho mil e uma coisas a atravessar-se ao mesmo tempo Nem sei se vou exercer engenharia química Depois logo tiro um curso de gestão Ou aplicado até gestão ao curso que eu estou a tirar Como é que é entrar numa... Eu tenho sempre esta... Já tivemos aqui mais pessoas de engenharia E eu tenho sempre esta dúvida em relação à engenharia Que é... Como é que é entrar... Perceber-se automaticamente que há uma exigência muito grande Num curso de engenharia E não deixar de forma alguma Porque se tem de 7 ou 18 anos E muitas vezes é fácil abalar um bocadinho As nossas expectativas Ou abalar um bocadinho A nossa motivação Como é que se faz para Chegar a um curso Perceber Há dificuldade Há trabalho pela frente Mas encontrar motivação para pensar É como é? Pensar mais a longo prazo Como é que tu encontraste motivação Para passar aquele ano inicial Com muita coisa a cair de repente Tensão Principalmente Eu tenho um irmão agora de 4 anos A partir do momento que ele nasceu Eu comecei a ver o mundo de maneira diferente Desaproveitar mais a vida E não estudar Porque eu Até ao meu 11º ano Mais ou menos Eu era uma pessoa muito ansiosa Não conseguia lidar mesmo com o estresse E a partir do momento que o meu irmão nasceu Foi mesmo o 11º ano Esse estresse comecei a agir de maneira diferente E pensei Se eu não faço agora Faço depois Se isto não correr bem agora Eu vou melhorar E vou fazer depois Porquê que isto não está a resultar? Se calhar sou eu que não estou a trabalhar o suficiente Para alcançar isso Se calhar eu não tenho de trabalhar o suficiente Para alcançar isso Porque não há coisa que me faça feliz Comecei a pensar mais O que é que é bom para mim E o que é que me dá felicidade Vai de encontro Aquilo que tu estás a dizer Quando entrei na faculdade Juntei-me a um grupo de pessoas Que eu acho que é assim que se faz o curso É com amigos E a nova tem essa mais-valia Que engloba toda a gente E acolhe todos E consegui fazer o curso E estou a conseguir fazer o curso Muito pela ajuda que eu tenho dos meus colegas E conciliar toda a minha vida com isso E faço exercício Trabalho Vou beber cafés e tudo mais E há tempo Vou comer ao parque Consigo estar com a minha família Vou almoçar hoje Mas agora não tanto Por causa da pandemia Mas ter sempre um tempo Para chegar a todo o lado Também tenho um defeito Que às vezes Não é assim tão bom Que eu não consigo dizer não Às pessoas Também sofro um bocadinho do mesmo Sendo sincero Também sei Sei o que é Mas acaba por ser Acaba por ser bom também Porque se viram páginas Que não estávamos à espera E conseguimos apanhar aprendizagens Que aprende-se sempre Aprende-se sempre E a verdade é que Mesmo com alguns Porque tu estavas a pagar De uma coisa que eu acho importantíssima Que é o sabermos E termos completa noção De que não é preciso ser tudo para já Não é preciso ser tudo para ontem E às vezes o insucesso Não é O não passar Aquela cadeira Naquele primeiro semestre Daquele primeiro ano Não é? Isso não é insucesso Às vezes as histórias de sucesso Estão muito mais por trás Daquilo que se consegue fazer a seguir Do que daquilo que se fez A meio gás E que foi passando ali No início Não é? Eu acho que é muito A base do processo Até lá chegar Uma pessoa tendo um objetivo E é mesmo aquilo que a pessoa Quer O caminho até lá Enquanto a pessoa está feliz A fazer aquilo que quer Até lá chegar Mesmo que no final Não consiga alcançar O total Do objetivo O percurso A pessoa fez feliz E é essas gemórias Que vão ficar Pronto Presentes Que ficam Eu rejo-me por esse Olha Como é que é um dia Normal De um Ou de uma estudante De engenharia química E bioquímica Como é que é Como é que é Ser-se aluno desta área Especificamente desta engenharia Porque as pessoas às vezes Me estudam um bocadinho Algumas engenharias E nós estamos aqui a falar De percurso E é portanto também Marcar um bocadinho As diferenças entre elas Como é que é o dia-a-dia Não vou dizer que é fácil Mas tento gerir o stress Dos testes e tudo Eu trabalho muito Até à última Porque lido muito bem Com o stress Com a pressão Exato Só com a pressão É que eu me obrigo a trabalhar Para ter excelentes resultados Então Eu costumo acordar de manhã Também por causa do trabalho É a única altura do dia Em que eu consigo Dar de mim Para ir treinar Gosto Andei em uma altura Em que acordava mesmo cedo Às seis da manhã Ia fazer uma treinava em casa E às sete da manhã Chegava ao ginásio Fazia lá as máquinas Que não conseguia fazer em casa Vinha para casa Às oito da manhã Estava pronta Vestida Porque eu acho muito importante Para ir assistir às aulas Online Mesmo online Eu também acho importantíssimo Porque as pessoas Há uma predisposição diferente Exato É como se eu tivesse A ir para o meu local de trabalho Vou trabalhar E é aqui que entra Que entra a fidelidade Que entra a diferença E que entra aqui Uma série de perguntas Que me vem à cabeça Quando tu me dizes Que aos 18 anos Já com 19 Aliás com 19 Muito recentemente feitos Tu pensas Aliás a tua mãe propõe Por que não Ter uma experiência profissional E tu pensas Bora O que é que te passou pela cabeça? Vou ser sincera Ao início Fiquei assim Um bocado Será que vá Será que não vá Estou a começar agora A faculdade Vai ser difícil Conciliar as duas coisas? Mas depois pensei Vou tentar Não perco nada Vou primeiro à entrevista Ver se fico Se não fico E é um bocadinho Ir passo a passo Até ver onde é que dá E é numa entrevista E é numa entrevista Em grupo Que ali a mais nova Tenta pôr A malta na ordem E explicar o porquê De te dever considerar Para aquele lugar Como é que isso passou? Foi bastante engraçado Porque estava muita gente E muita gente Com já Muita experiência Mesmo em call centers E tudo mais Sabiam Notava-se que sabiam O que é que estavam ali A fazer e a dizer E quando passaram por mim Até usaram a expressão Piriquita Por eu ter ainda Dezenove anos E no final De toda a gente falar Eu Dizem Eu estou aqui Eu tenho de destacar Então Diz Olha Eu tenho Dezenove anos Não é por não ter experiência Que não serei uma mais-valia Para a vossa empresa Eu adoro Adoro falar E adoro ajudar as pessoas Muito Tenho contra aquela parte Da psicologia Completamente Sim E A assistência Depois de eu ter ouvido A falar na apresentação Do que é que era a assistência E a parte da pressão Porque na assistência Nós temos muitas Chamadas Então no verão Temos um fluxo Enorme Que estão sempre a vir chamadas As pessoas Que estão super desagradadas Com a situação Então Porque estão em um acidente Às vezes há feridos Outras vezes Há outro problema qualquer Que aconteceu E nós temos de ser rápidos E muitas vezes São as primeiras pessoas Com quem alguém fala Depois de acontecer E E tem de ser uma voz de companhia Assistência no sentido mais literal Da palavra Exatamente Portanto aí Tem muito Tem muito que se lhe diga Tu entras Com dezenove anos E entras para fazer o quê? Eu entrei para a assistência Em viagem Há assistência em viagem Nós acionamos Os maiores ao local Como eu estava a dizer Para pessoas que estão Mesmo em situações Ou que tiveram um acidente Avaria Também atendemos Assistência ao lar Assistência médica Em todo o mundo E Nós Somos o primeiro Pronto A primeira linha de apoio Que as pessoas têm Que podem Que podem chamar Nós temos de ser Rápidos Resolver Temos de saber Mais ou menos Todos os produtos Temos de ter Mais ou menos Na cabeça Para despachar Logo Enviar os meios ao local Para no máximo Meia hora As pessoas estarem Em saídas Autostradas Estão em situações De perigo E qual é que foi assim Uma história marcante Alguma história que tenhas Ou algumas Não sei Que tenham sido marcantes Se calhar Ou de início Ou mesmo que tenha sido Mais tarde E que marcou aqui Um bocadinho Porque é o que tu dizes É aquele lado psicológico Aquele lado Da psicologia Da mente humana E de compreender o outro Que é muito necessário Aqui Há pessoas que estão Verdadeiramente nervosas Tu vais saber isto Muito melhor do que eu Há pessoas que estão Verdadeiramente nervosas E que acabam por esperar Ali Uma voz amiga Quase Muitas vezes Profissional Assertiva Mas também Com o lado humano Não é? Exato Uma das minhas Foi no meu primeiro mês De trabalho E acho que foi O que me marcou mais Que eu cheguei a casa E fiquei mesmo A pensar nisso Foi uma senhora Que teve Um acidente Que tinha dois filhos E o marido Que a senhora ligou E que estavam Era a única Sobrevivente Do acidente E a senhora Começou a chorar E eu não sabia Como é que eu havia De lidar com a senhora Mas depois pensei Se eu estivesse neste assunto Eu tenho de ajudar a senhora De algum momento Então eu não lhe falei De nada Da assistência Foi depois policial local E tudo Com quem eu falei E tratei de tudo Mas naquele momento Sentei ajudar a senhora A acalmar-se Perguntar se estava tudo bem Mas mesmo assim Essas perguntas São sempre um bocado difíceis Porque a senhora Não, não está tudo bem E eu Vou-me calar aqui E depois O que é que eu posso ajudar A senhora quer falar comigo Não quer Mas não A senhora só queria mesmo chorar E estar ali com alguém Ao telefone E foi o que eu respeitei Mas foi uma coisa Bastante marcante para mim Às vezes É respeitar os silêncios Ou as ausências de palavras E estar lá Por isso é que eu estava a dizer Essa importância da assertividade E do profissionalismo Num equilíbrio Muito determinante Com a humanidade Não se estava a falar Com uma máquina E espera-se um bocadinho Que também aquela pessoa Traga um bocadinho De humanidade à situação Foi Tem sido aliás Um caminho que De grande aprendizagem para ti Vais buscar-lhe Muitas aprendizagens Depois que aplicas E que Não sei até que perspetivas Para a tua vida No futuro E profissional Tenho completamente noção Que todas as chamadas São chamadas diferentes Mas que eu aprendo em todas E tenho levado isso muito Para a minha vida Pessoal mesmo A minha interação Com os meus colegas Com a minha família Vem muito Do que Eu às vezes aprendo Nas chamadas Às vezes A gerir as pessoas Porque é preciso ter Uma grande capacidade Porque Ou há pessoas chateadas Ou há pessoas felizes E tentar E tentar gerir As pessoas Por aí Tenho levado muito E mesmo Apresentações Na faculdade E tudo O facto de eu Falar ao telefone Acho que foi uma mais-valia Porque estou muito mais aberta E não tenho tantos nervos A falar assim Em público E treina-se a empatia De certeza Que é uma coisa Das coisas mais faladas Nos últimos anos E da importância Que é A empatia Para com o outro E de nós Esta coisa De nós nos sentarmos Um bocadinho no lugar Ou de calçarmos Os sapatos do outro E Tu tens aí uma oportunidade Mega Primeira linha Para Para o conseguir fazer E para o conseguir Para o conseguir treinar Até porque Na tua experiência E nas tuas Apetidões E também nos teus Desejos profissionais Ainda está O lugar para a gestão E o lugar para Uma gestão Que se fará Com certeza Muitas pessoas Exato Eu Antes de gerir Uma empresa Quero O meu grande Objetivo É gerir as pessoas Para alcançar Os melhores Objetivos Pronto A empresa tem Objetivos Mas Trabalhar todas As pessoas Para que elas Consigam Ter grandes resultados E aí A empresa crescer Não gerir a empresa Mas gerir as pessoas É mais Essa gestão Em que tu acreditas E por exemplo Este curso Que fizeste agora Muito recentemente No âmbito Do desenvolvimento pessoal Também vem um bocadinho Daqui Desta necessidade De complementar E de adicionar Camadas À Mariana Sim Aquilo tanto É para mim Mas dá para os outros Não só para mudarmos A nós pessoalmente Nós às vezes Pensamos Esta pessoa Não está a fazer isto bem Eu não concordo Com isto que ela está a fazer Mas nós não podemos Chegar ao pé da pessoa E dizer Está a fazer isto mal Tu tens de mudar isto Não Nós temos de fazer Com que a pessoa perceba Que não está a fazer E como é que nós conseguimos Alcançar isso Nós próprios Obtermos esses resultados E as pessoas Verem em nós Olha ela está a fazer isto E está a dar resultado E foi uma das grandes coisas Que eu tirei Que eu tirei desse Ser um exemplo Ser um exemplo Às vezes as pessoas Confundem um bocadinho A liderança E o respeito E o medo E muitas vezes Confundem-se aqui um bocadinho E eu acho que é importante Nesse sentido Nós percebermos o respeito E percebermos os limites Do outro E como abordar o outro Porque as pessoas São tão diferentes E às vezes nós pensamos Que a abordagem É como deve ser para nós E não é assim Não é tratando o outro Como nós gostaríamos Às vezes Ou como resulta connosco Que vai resultar com toda a gente Não há um modelo standard E essa atenção Que tu tens às pessoas Eu admiro E acho que é uma construção Acho que é uma construção Mega positiva Agora Como é que isto Se vai aplicar À Mariana Senhora engenhar Senhora química E bioquímica Como é que isto vai Fazer a ponte Ainda não sei Sinceramente Eu gosto imenso Da fidelidade Das pessoas com quem eu trabalho Pois estão todas a ver Não é? Estão todas a ver? A fidelidade é mesmo Mesmo de coração É mesmo uma família Eu dou-me super bem Com os meus chefes De equipa Qualquer coisa Que eu precise Estão além De uma chamada A qualquer hora Eu posso falar Posso falar com eles E o meu percurso Na fidelidade Está a crescer Cada vez mais E eu não sei Até que ponto É que não Hei de pôr Um bocado O meu curso De parte Chamaram para ir Para a gestão de sinistros E tudo Também na mesma Na assistência O facto de estar A aprender coisas novas E ser boa nisso Eu acho que é mesmo Por gosto Porque eu faço este trabalho Não o vejo como um trabalho É mais um hobby Eu quando vou trabalhar Eu gosto mesmo De ir trabalhar Eu assim Ai agora vou trabalhar Que é para ver Se me esqueço aqui Um bocadinho Do trabalho Da faculdade Da faculdade E tudo mais Como as pessoas fazem Com o desporto Até descansas um no outro Exatamente Acabas por descansar um no outro Portanto fica De certeza Esta mensagem Marcante E eu acho Que importante De que Às vezes está ao lado Ou numa experiência ao lado Nós percebermos Paixões E revelarem-se Paixões E com toda a certeza Que has de encaixar Essa química E essa bioquímica Pelo teu caminho E eu gostei muito De falar contigo Gostei muito de saber Que a engenharia Nos pode Nós estamos a falar disso Em Of Há bocadinho Que a engenharia Nos pode Abrir a mente Para várias outras coisas E não tem de ser Literalmente Aquela engenharia Que se está a tirar Não é Há uma abertura De mente E uma abertura De espírito Para o que se passa À nossa volta E para o funcionamento Das coisas Que faz totalmente A diferença Naquilo que depois É o nosso caminho Eu espero que o teu Seja incrível Portanto Obrigado Mariana Para esta conversa Obrigada Obrigada Este podcast É apresentado Por Fidelidade Studio Um espaço disruptivo Localizado na nova School of Business and Economics Através da gravação De vídeos e podcasts Pretende aproximar As novas gerações Ao setor dos seguros E da fidelidade Acompanha-nos No Spotify Youtube E em Fidelidadestudio.pt Acompanha-nos Acompanha-nos